O vagabundo, sem vergonha, na cadeia lá, você vem aqui e se junta. Antes, vem aqui rapidinho, só pra me conversar com você. O que foi? É que, sabe, Ana, minha prima? Ah. Eu estou chamada você. O quê, mamãe? O quê? O quê? Ela é minha prima, eu não posso deixar ela. Eu não quero saber. Eu não sei a polícia, é claro, né? E assim, acho que confundiu ele com alguém e acabou prendendo ele. Melhor sozinha do que mal acompanhada, Ana. Tamara, é mulher de bandido, rapaz. Você vai trazer aqui pra dentro? Você não enxerga que ele não presta ainda. Mesmo ele preso agora na cadeia. É mesmo problema. Lavar até a sua roupa, tá? Ô, Ana. Paulo, eu não reclamo. Ah, quem lava é a máquina. Sou sua mãe, Ana. Eu sei o que é bom pra você. Eu quero essa mulher fora da minha casa. Paulo, pelo amor de Deus, é minha família. O Paulo vai me encher o saco, porque ele não gosta. Diz nem da família dele aqui dentro. Quero problema com a minha família, Paulo. Ana, não. Faz favor, Ana. Eu tô chamando você. Ana. Mas que saco. Eu estou chamando você. O quê, mamãe? O quê que a senhora quer? Você não vai fazer uma besteira dessa. Uma besteira dessa? Ana, acorda pra vida. Eu sou sua mãe, Ana. Eu sei o que é bom pra você. Te criei a vida inteira. Sabe até o que é bom pra senhora, né? Tá aí, ó, morando sozinha que meu pai não te aguentou e te deixou agora. Melhor sozinha do que mal acompanhada, Ana. Mal acompanhada? Mal acompanhada. Olha o que a senhora tá falando. Você vai quebrar sua cara com ele. Não vou parar de jogar maldição em cima de mim. Eu não estou jogando maldição. Não, tá não. Você vai ver, você vai quebrar sua cara. Você não vem aqui pedir pra morar comigo mais, hein? Daqui pra dentro você não entra mais. Não se preocupe, mamãe. Eu vou viver a minha vida feliz, alegre, contente com a pessoa que eu amo e que eu tenho certeza que me valoriza. Me dá aqui o controle do portão. Pra quê o controle? Porque é meu, é da minha casa. E o que que tem? É meu. Ah, tá. E eu não vou poder entrar aqui mais? Não, se você sair daqui pra ir morar com esse cara, você vai, mas não volta mais aqui. Tudo bem, eu não volto mais aqui, porque eu prefiro ficar com ele, porque eu sei que assim eu vou ser feliz. Você vai quebrar sua cara. Eu espero que você não arrependa. Porque chegou aqui, bateu aqui, tá. Você não põe o pé aqui dentro mais. Você pensa bastante pra ir. Ai, mamãe, para de ser rabugenta desse jeito e para de jogar praga em mim. Para de jogar praga. Você nunca mais põe o pé aqui dentro. Você vai ver. Nunca mais você vai pôr o pé aqui dentro, menina. Criei você até essa idade pra fazer graça agora. Tá, Ana, fala, Lô. O que que aconteceu? Que você chega aqui em casa, quer ficar na minha casa, mas não me explica o que aconteceu. É que assim, prima, é que pararam ele, sabe? E assim, acho que confundiu ele com alguém. Quem parou ele? A polícia? A polícia, claro, né? E assim, acho que confundiu ele com alguém e acabou prendendo ele, sabe? A polícia confundiu. Mas se não fosse isso, a gente estava junto até agora. A polícia já confundiu alguém honesto na rua e prendeu desse jeito, Ana? Ai, eu não sei, Tamara. A tia, eu conversei com a titia, ela falou pra mim que já tinha te explicado. Falou, te explicou tudo. Você foi, bateu de frente com ela, foi embora, não foi? Ai, agora você vem aqui porque, claro, ela não vai aceitar você lá mais. E aí, ó, tá comprovado agora. Agora você consegue ver que ele não presta, Ana? Olha, prima, ele... Olha, foi uma questão que aconteceu ali, ó, não veio o caso. Eu só quero saber, assim, você vai me ajudar ou você não vai me ajudar? Por favor. Então, você... Você sabe que eu não tenho pra onde ir. Você não enxerga que ele não presta ainda, mesmo ele preso agora na cadeia. Mas, enfim, quer saber? Fica aí, o Paulo vai me encher o saco, porque ele não gosta nem da família dele aqui dentro. Mas pode ficar aí, pode ficar o tempo que você quiser, guarda suas coisas lá e eu converso com o Paulo. Ai, prima, eu sabia, eu sabia, eu tinha certeza que você não ia me desamparar, porque eu não tenho pra onde ir, você sabe disso? Não, tudo bem. Mas, olha, eu vou dar um jeito nessa situação, eu vou caçar algum lugar pra mim, eu não vou ficar aqui muito tempo. Pode guardar suas coisas lá no quarto, guarda lá no quartinho da Mel, tá bom? Pode ir lá, coloca lá. Tá bom, então, obrigada, prima. Imagina, vai lá. Meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou falar isso com o Paulo? Pior que ela nem reconhece, mesmo o cara estando preso, ela ainda acha que ele é um coitado. Ai, Deus, me dá essa sabedoria pra conseguir falar com o Paulo. Oi, amor. Oi, vida, tudo bem? Vou tomar um banho lá que eu tô bem cansada, viu? Ah, mas antes, vem aqui rapidinho, só pra mim conversar com você. O que foi? É que, sabe a Ana, minha prima? Ah, sei, a sua tia tava falando pra todo mundo no grupo da família lá, eu ouvi lá. Parece que o cara foi preso, né? Foi. Sua irmã, sua prima é doida, cara, é doida, tem que se ferrar. E a sua tia deixou, claro, no grupo lá, que ela não vai aceitar ela de volta. Sua tia até é outra doida também, metendo tudo no grupo da família. Que bagunça, hein? Depois você fala que a minha família que é doida. É. Mas, é, então. O quê? Sabe que é, é que ela veio pedir pra mim, se ela podia ficar aqui em casa, porque a gente tem um quarto... Você tá maluco? A gente tem um quarto vago, né? Fala barrigo, porque ela já tá lá dentro. Ai, Tamara, pelo amor de Deus. Você não trouxe a mãe aqui pra dentro, Tamara? Pelo amor de Deus, digo eu. Olha, fica bem quietinho. Meu... Você calma, porque ela vai ficar aqui por alguns dias. Logo ela arruma um lugarzinho pra ela, tá bom? Tamara, é mulher de bandido, rapaz. Você vai trazer aqui pra dentro? Pra baixo. Ela não reconhece ainda que ele está errado. Mas, enfim, agora ele tá preso, né? Não tem mais risco, tá bom? Pode ir lá tomar seu banho, descansar, tá? Eu quero essa mulher fora da minha casa. Paulo, pelo amor de Deus, é minha família. Eu não vou deixá-la na rua. Você acha de... Nem a mãe dela quer ela? Tá bom, mas eu não vou deixá-la na rua, tá bom? Vou terminar de recolher a roupa aqui. Pode ir lá tomar banho. Ah, meu Deus, eu sabia que isso não ia dar certo. Ô, Ana, vem me ajudar a lavar a louça, por favor. Eu tenho que fazer a janta ainda. Ai, prima, não vai dar, não. Eu acabei de fazer a unha agora. E eu tô aqui conversando com o advogado. Não vai dar pra te ajudar, não. Mas você é folgada, né, Ana? Fala sério, hein? Insuportável isso, viu? Paulo, pelo amor de Deus, calma. Calma nada. Já passou dos limites. Ô, Ana. Que folgada, folgada. Tá ficando minhas roupas que eu tô passando fome aqui nessa casa. Pelo amor de Deus. Como é que é? Passando fome. Faz quanto tempo que você tá aqui já? Um mês, né? Um mês. Um mês. O quanto você ajudou aqui na minha casa? Paulo, por favor. Paulo, minha prima sabia a situação que eu estava. Ela está me fazendo um favor, está me ajudando. Com vagabundo, sem vergonha. Paulo, por favor. Na cadeia lá, você vem aqui. Paulo, por favor. Ó, Tamara. Não, 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 não. Não, olha pra mim. Meu, isso não é coisa. Olha pra mim, ela é minha prima. Eu não posso deixar ela. Eu não quero saber. Eu consigo fazer tudo sozinha. Tamara, por favor, eu não quero brigar com você. Eu não preciso me ajudar dela. Sabe que todo dia a Tamara reclama que você não ajuda? Meu, a Tamara tem que lavar até a sua roupa. Paulo, eu não reclamo. Ah, quem lava é a máquina, pelo amor de Deus. Quem lava é a máquina, você não ajuda com nada. Ó, Ana, é o seguinte. Nem a tua mãe quer você. Eu quero que você cate suas roupas, seus trapos e caia fora da minha casa. Por favor, não faz isso. Deixa ela ficar aqui, amor. Eu não quero problema com a minha família, Paulo. Ana. Não, amor. Ó. Ana, vai pra casa da tua mãe. Quem tem que aguentar você é sua mãe, não sei eu não. Nem ela quer você, problema é seu. Vai, some daqui. Nossa, prima. Some daqui. Eu não erro ela e seu marido. Some daqui, lixo. Pelo amor de Deus, olha o que você fez. Ah, Tamara, eu só fiz o que você queria que fizesse. Você não consegue. Eu tava cansada, mas eu não quero fazer isso. Vou ficar brigada agora com ela. Minha família inteira vai falar mal da gente, sabia? Não tô nem aí. Família, se não é pra ajudar, filho, tô fora. Se não é pra ajudar, não atrapalha. Que cai fora, fica aqui na minha casa, bancando moeda de malandro, rapaz. Você tá pra falar com ela? Não, você não vai. Tá. Você não vai. Ela que acerte com a mãe dela, ou ela procura os direitos dela. Ela não é moeda de malandro, deve ter um monte de benefício aí do governo. Que se vira. Dá licença sustentável, vagabundo, até parece. Ai, meu Deus. O único lugar agora que eu tenho pra ir é a casa da minha mãe. Oh, meu Deus. Me ajuda que ela me aceite de volta. Ah, é você? É, sou eu. Ah. Mãe, eu vim pedir pra senhora deixar eu voltar pra casa. Ah, eu tava lá na casa da Tamara. Nossa, o marido dela é muito insuportável. Acredita que ele me colocou pra fora e nem as minhas coisas ele não deixou pegar? E o homem bom que você foi morar com ele, que era muito gente boa, trabalhador. O que aconteceu? Ai, mamãe, aconteceu um B.O. E ele acabou sendo preso. Preso? Mulher de bandido, Ana? Que mulher de bandido, mamãe? E agora? Tá defendendo ele ainda, Ana? Não, não tô defendendo. Não acordou ainda? Mamãe. Porque se você estiver defendendo ele, melhor você voltar pra ele. Não, mamãe, eu não estou defendendo. A questão é, a senhora vai deixar eu voltar ou não? Ah, é? Ainda tá chegando com o tupete? As coisas não é assim? Marido da Tamara é ruim, marido da Tamara é chato. Ele é ruim mesmo, chato. O que você fazia pra ajudar a Tamara lá? Eu te conheço, você não faz nada. Mamãe, que trabalho que eu dava pra Tamara? Não é questão de dar trabalho. Eu só estava na casa dela, mas eu não sujava nada. Você estava na casa dela, de favor. Era obrigação tu ajudar ela no serviço. Ai, o que ela fazia lá? Quem faz pra dois, faz pra três, pra quatro. Ah, é? Tá vendo a tua cabecinha? Tua cabecinha continua oca. Desse tamaninho, ó. Ai, mamãe. Você tem que amadurecer, acordar pra vida. Vai, entra. Tá bom, mamãe. Sabia que a senhora não ia me deixar desamparada. É, né? Mas olha, eu prometo pra senhora que eu vou mudar de atitude e eu vou procurar um emprego, tá bom? Eu espero que você seja gente grande. Tá bom. Ai, que saudade do seu bolo. Tem bolo? Não, não tem bolo, não. Tá, mas faz então, tá, mamãe? Vocês, gente, acham que eu tô errada? Que mãe desampara um filho na rua? Não existe essa mãe.